Olá aos amigos da ConecTV, hoje nós estamos aqui na Prefeitura Municipal de Jandira para bater um papo com o secretário, Municipal Secretário de Saúde da Cidade de Jandira, Fabiano Dantas, está nos recebendo aqui. Muito bom dia, muito obrigado por nos receber, secretário. Eu que agradeço a presença e a oportunidade de falar com vocês. Secretário, a gente começa evidentemente falando que talvez nunca antes esta função tenha sido tão cobrada, tenha sido tão desgastante, é um período atípico que a gente espera que não se repita no futuro, mas que você está vivenciando o dia a dia de estar no olho do furacão, aqui no caso da cidade de Jandira. Como é que tem sido esses primeiros meses da gestão no enfrentamento da pandemia, secretário? Não é fácil, nós estamos aí numa missão bem guiada mesmo, de fato. Nós chegamos a um período de exaustão, a trabalho pelo município aí para poder fazer as transferências de nossos pacientes para os hospitais de referência da grade de Covid do nosso município. E não tem sido fácil, a gente tem essa missão, graças a Deus nós temos uma equipe excelente, nós temos hoje um prefeito médico que nos dá uma diretriz muito forte para que nós sigamos isso daí para poder dar o tratamento correto para o paciente de Covid. Então, nós tivemos aí desde o início, nós estamos estruturando a saúde do município, nós tivemos essa dificuldade toda desde o que nós assumimos, a gente está estruturando para poder melhorar cada vez mais o atendimento da nossa população, transferir quem seja transferido e tratar quem seja tratado dentro do município. Jandira, um caso um pouco diferenciado aqui na nossa região, foi uma cidade que teve transição, teve troca de comando. A maior parte das cidades, os prefeitos foram reeleitos ou elegeram seus sucessores, então, houve uma continuidade de trabalho que, de certa maneira, acho que acaba facilitando a vida da gestão. Aqui, no caso de Jandira, teve uma quebra, né? E se houve essa quebra, essa descontinuidade, é porque a população sentia que a coisa não ia bem e optou por outros gestores. Essa quebra, de alguma maneira, né? Começar um trabalho novo, não dar continuidade a algo que estava sendo feito, dificultou um pouco mais? Dificulta. Se a gente não tivesse habilidade técnica suficiente para a gente amenizar o impacto, possivelmente seria maior o impacto do que nós tivemos dentro do município. Nós recebemos o centro de combate do coronavírus hoje com 10 leitos, entendeu? Quando nós fizemos essa transição, nós aumentamos para 21 leitos. Então, nós aumentamos a equipe de enfermagem, equipe médica, e toda para poder estruturar e receber esses pacientes em meio à pandemia. Então, hoje, nós estamos estruturados, nós temos condições de hoje de segurar um paciente e estabilizá-lo hemodinamicamente antes de solicitar qualquer transferência dele para outro hospital de referência. Então, a regra hoje para a gente é... Essa parte técnica tem muito nos ajudado. Com o pouco que nós temos, a gente conseguiu fazer o melhor para a cidade de Jandira nesse período que nós tivemos do Covid. A gente tem falado muito durante esse período a respeito de números, como, por exemplo, o número de leitos de internação ou de UTI pelo tamanho da população. Em que situação a Jandira se encontra hoje? Está muito abaixo? Está dentro de uma média nacional? Como que o senhor analisa isso? A questão dos leitos hoje é os leitos de suporte ventilatório, que nós temos um quantitativo suficiente até nós conseguirmos a remoção do paciente. Primeiro ponto. Segundo ponto. Nós estamos trabalhando muito na ação da prevenção. Então, hoje nós pegamos todas as unidades básicas de saúde do nosso município, deixamos o atendimento clínico para que seja o atendimento somente de Covid, para evitar que os pacientes fiquem transitando pela cidade. Então, a gente amenizou bastante quando teve esse período do lockdown. Secretaria de Saúde, juntamente com os nossos mecanismos de saúde do município, ficamos trabalhando fortemente para não parar. Então, nós tivemos isso daí e isso daí nos ajudou a amenizar um pouco a questão da transmissão e agravar mais os quadros dos pacientes no nosso município. Mas hoje nós temos um suporte aí, ele é satisfatório para a gente estabilizar os pacientes antes de fazermos as remoções. Que tipo de protocolo se segue aqui em Jandira? A gente sabe que tem um questionamento muito grande, até tem um cuidado para se falar de tratamento precoce. Essa palavra virou um palavrão aqui no Brasil. Mas que tipo de orientação é dada quando o paciente tem os primeiros sintomas? Lá na casa dele, ele sentiu um incômodo na garganta, uma coriza? Ele lembra que pode ter tido contato com outras pessoas? O que é recomendado hoje para Jandirense? Nós recomendamos que ele procure a unidade básica de saúde próxima, que um médico nosso vai fazer a avaliação desse paciente. Se for um caso que houver um agravo, entendeu? Que esteja com a saturação baixa, ou ele tem algum problema a mais que isso, ele é encaminhado ou para a UPA, para outros diagnósticos, ou em específico para o centro de combate do coronavírus. E o nosso médico vai receber esse paciente lá e vai dar o tratamento específico que ele precisa. Então, a gente sempre faz as orientações para os pacientes de que, se tiver sintomas, procurem, entendeu? Se não teve sintomas, mas teve contato, fiquem alerta. Que possivelmente aí a gente pode dizer que apareçam alguns sinais e sintomas que podem evidenciar o COVID. De certa maneira, a curva, as curvas de contágio, de pacientes internados e tal, são muito similares na região oeste da Grande São Paulo toda, até porque as cidades, elas se entrelaçam. Não sabem direito onde é que começa Jandira, onde é que termina Barueri, e assim vai. Essas cidades são muito parecidas. Como é que tem sido isso? Este momento, hoje, está em queda dia 22 de abril. Está caindo, está aumentando. Como é que está a curva de contágio e de internação de Jandira? No período que nós tivemos o pico, entendeu? Que todos os municípios tiveram um agravamento, nós chegamos a ter 19, 20 pacientes internados. Então, nós vimos uma queda descendente muito grande hoje, entendeu? De a gente chegar a ter um paciente somente internado na nossa unidade. Então, o máximo que nós tivemos, depois que houve esse pico, entre o dia 11 e o dia 23, e depois nós chegamos ao platô nesse mês, o máximo que eu tive internados foram três pacientes. E sempre com vaga quase excedida. Então, solicita a internação, às vezes no mesmo dia o paciente é removido para a unidade de referência fora do nosso município. Então, nós tivemos aí uma queda significativa hoje, tanto em quantitativo de pacientes contaminados dentro do município, quanto nas internações e as remoções. O senhor citou várias vezes aí essa necessidade de remover para o atendimento específico fora da cidade de Janeiro. Para onde esses pacientes foram encaminhados? Como é que é essa parceria? Como é que é essa mecânica? Porque isso é uma dúvida que muitas vezes as pessoas têm, né? Falar, mas quando é removido, entra no sistema CROSS. Como é que é? Explica um pouquinho para a gente. Como que funciona? Os pacientes, quando chegam, que chegam no estado grave, que nós temos a necessidade de remoção, a gente fecha o diagnóstico, sobe a ficha desse paciente para o CROSS e há regulação que vai designar. Nós temos hoje como referência o Hospital Geral de Itapevi como a grade de Covid. Porém, como estava muito cheio o hospital, nós procuramos os outros hospitais da região para poder nos dar suporte. Lembrando que Jandira e Pirapora do Bom Jesus são cidades que não têm hospital. Então, nós temos hoje as condições somente de segurar o paciente e estabilizá-lo antes de fazer as remoções. Então, nesse meio de caminho, nós entramos em contato com vários hospitais, entendeu? Mediante ao que a DRS nossa nos orienta e pedindo para a possibilidade da gente conseguir fazer a remoção desses pacientes. Então, eu tive reunião, inclusive, até com o diretor do CROSS estadual para ver as orientações, porque quando estava no pico, quando nós tínhamos aquele problema todo, cada regulador estava com 200, 300 pacientes. Então, se a gente fica e nós não temos um suporte adequado para segurar um paciente mais de 5, 10, 15 dias dentro do município, agravaria o problema de saúde. Chegou a segurar 20 dias o paciente dentro do município? Não, aqui não. Não chegou a fazer isso? Não chegamos. O limite qual foi? Três dias no máximo, no máximo. Em meio à pandemia, em meio à pandemia. A equipe de saúde se desdobrou, nós trabalhamos 24 horas nesse período fazendo a regulação, entendeu? Ajudando o CROSS a transferir os pacientes. Hoje, o que mais nos atendeu a nossa região aqui foi o Hospital Regional de Osasco. Então, em fala lá com o diretor, entendeu? Que entendeu a nossa necessidade, viu que é um governo de transição, que nós assumimos agora e nós tivemos essas dificuldades. Ele sabe da real necessidade de Jandira e eu pedi clemência para ele, para a gente poder remover os pacientes. Chegou a haver caso de não conseguir transferência? Não teve nenhum caso grave, assim, de não conseguir a transferência? Não, não teve. Os óbitos que nós tivemos hoje no município foram óbitos que nós tivemos porque nós não conseguimos estabilizar o paciente, porque o paciente já estava em estado crítico. Então, tinha paciente que chegava com 50% de saturação, mesmo entubado, com parâmetro alto de ventilação, entendeu? O paciente, a tendência dele era afundar mais. Então, assim, não salvou porque o paciente não tinha condição mais mesmo de salvar. O aparato nós tínhamos, médicos qualificados nós tínhamos, entendeu? Então, como mudou um pouco essa questão da cepa, dessa contaminação, mudou o público, então a gente tinha muito jovem, nós tivemos pacientes com 21 anos de idade. E quando a gente entuba pacientes e são pacientes jovens, a gente pede o vaga zero, o paciente vai. A gente não teve essa dificuldade. Hoje em Jandira, eu lhe asseguro, eu lhe garanto que nenhum paciente que morreu aqui morreu aguardando fila de espera para ser transferido, não. Essa parceria com esses hospitais, referência, e também com as cidades do entorno, acho que, de alguma maneira, houve uma união das cidades, a gente via muita troca de informações. Como é que foi essa sua troca de informações com outros secretários de saúde aqui da região? Isso, de alguma maneira, contribuiu? Isso. A gente sempre coloca dados estatísticos no nosso grupo. Então, a gente sempre troca algumas experiências com relação ao Covid, e a gente recebe muitas orientações do próprio Estado nas reuniões da DRS nossa. Então, essas orientações vêm para a gente do quantitativo, aumenta leito, diminui leito, entendeu? Olha, nós vamos ter um pico, vai aumentar, vamos melhorar essa questão da regulação. Então, são uma série de fatores que a gente, de fato, conversa para a gente trocar as experiências. E hoje, Jandira necessita, porque hoje nós não temos um mecanismo efetivo para segurar um paciente grave dentro do município. Então, hoje, todo mundo que a gente pede, esses hospitais de maior complexidade, a gente pede ajuda para eles, eles não pensam duas vezes e nos dão um amparo e a gente consegue remover o paciente e não perde por falta, por negligência dentro do município. De alguma maneira, o fato de ter um prefeito que é médico te deixa mais confortável e, ao mesmo tempo, mais cobrado, né? Mas, vamos dizer, o cara entende da tua pasta. Com certeza. Então, como é que é essa sensação de ter um prefeitão que é médico, que a vida inteira atuou ali na linha de frente com a população? Com certeza. É um privilégio. Eu falo para você porque, assim, o doutor Sato tem muito nos orientado. Ele tem muito tirado a... Ele tem muito tirado essa questão, entendeu? Clínica de todos os pacientes. No período que estávamos em Covid, lá na internação, ele passava visita nos pacientes de Covid, dentro do centro de Covid, junto com os médicos. Ele queria entender caso a caso, entendeu? Então, tinha paciente mais grave, tinha paciente menos grave. E, assim, eu estava lá na parte administrativa, auxiliando também, e eu sempre ouvia isso daí. Isso aí é louvável. Eu acho que nós fizemos um juramento para isso, e para a gente dar uma melhor assistência para todo mundo, independente dele ser prefeito. Ele é médico, então ele tem esse lado humano. Eu falo que é um privilégio hoje estar secretário de saúde do doutor Sato em Jandira. Isso é um privilégio. Legal. Isso é um privilégio. A gente falou, até agora, muito de, vamos dizer, do núcleo da pandemia, da coisa mais triste, da internação e tal. Mas acho que a gente, nesse momento, apesar dos números ainda serem altos no Brasil, assustadores, a gente demonstra permanentemente nosso respeito, sentimento, e solidariedade às famílias, aos amigos que perdem pessoas nesses meses, mais de um ano, mas a gente parece que vive um momento de enxergar a tal da luz no fim do túnel, com a vacinação. Exato. Como é que está o andamento da vacinação aqui em Jandira? Está dentro do que é esperado? Como é que vocês têm sentido até esse ânimo da população de enxergar que, com a vacina, as coisas, se Deus quiser, em breve voltam ao normal, a um convívio natural das pessoas? Exato. A vacinação, ela está sendo um sucesso. Nós fizemos o sistema de drive aqui, justamente para não haver aglomeração, e nós seguimos o calendário do Estado. Então, o que o Estado determina lá, nós fazemos aqui dentro do município. Nós tivemos aí um quantitativo de quase 15 mil vacinas aplicadas entre a primeira e segunda dose, e nós percebemos que houve, de fato, uma eficácia nesses pacientes vacinados, porque o nosso público hoje, ele mudou depois da vacinação. E perguntar isso. É, exatamente, nós mudamos. Então, assim, teve um sábado que o paciente mais velho meu tinha 46 anos de idade. Ou seja, o reflexo, isso é a primeira, eu, pelo menos, é a primeira vez que eu estou tendo a oportunidade de perguntar direto na fonte. Está funcionando. Está funcionando. Os pacientes mais velhos, quando chegam, chegam com casos mais leves, é isso? Exatamente. Normalmente é assim, o paciente que chega, que já foi imunizado, e ele chega com os sinais e sintomas, entendeu? Ele morre por um, por causa da comorbidade dele. Não propriamente dito o COVID. Então, assim, a incidência hoje de pacientes contaminados com COVID, depois de imunizado corretamente, que a gente dá uma dose, depois, 14 dias, nós damos a segunda dose, orientação que o Estado dá, que em 20 dias após a segunda dose, ele está 99,9% imunizado. Então, nós não tivemos incidência desse tipo de paciente aqui. Então, os pacientes que vieram passando mal, que entraram pelo CCC, às vezes tomou uma dose só da vacina, não fez a segunda e teve que ser internado. Mas isso tem ajudado bastante. Eu acho que um dos melhores caminhos hoje para a gente aproveitar essa falha que tem para que não venha o Nova Onda, é procurar vacinar toda a população. As vacinas que estão sendo aplicadas aqui, a Coronavac e a Oxford, as duas estão sendo aplicadas. Só reforçando para o pessoal de casa, até a parte mais técnica, a Coronavac é o intervalo entre a primeira e a segunda dose. 14 dias. E aí, depois, 20 dias. 20 dias para fazer efeito das duas horas. E a Oxford, o intervalo é maior. A gente está jogando a mesma coisa. Ah, é isso. A gente ouve informações. Então, é a mesma coisa. 15 dias e depois de 20 dias a pessoa pode estar com essa... Evidentemente, que continuando com os cuidados. Exatamente. Essa história da máscara ainda vai longe, né? Vai longe, vai longe. Isso aí não tem como antes... Não tem como a gente abrir mão disso antes de 100% da população ser imunizada. A gente sempre pede um apelo para a questão dos cuidados, o isolamento social. Isso é fundamental no dia de hoje. Por quê? Porque nós pensamos hoje... Se nós fazemos isolamento dos idosos... A minha mãe, a última vez que eu vi minha mãe foi dia 23 de dezembro. Eu não vejo a minha mãe pessoalmente desde o dia 23 de dezembro. Eu passo na porta da casa dela, que ela mora aqui, Jandira. Eu passo na porta da casa dela, entendeu? Ela sai no portão, eu dou um tchau, está tudo bem, se não é chamado de vídeo. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Porque hoje, antigamente, só pegava os pacientes acima de 60 anos e que tinham comorbidade. Hoje, afeta os jovens e contamina famílias inteiras. Então, essa cepa que nós estamos tendo agora do Covid, que é essa variante, que é essa P1, é diferente da cepa de março do ano passado. Então, hoje acomete a família inteira. Antigamente, só pegava os idosos que tinham comorbidade. Eu não vou cometer a deselegância de perguntar a idade da sua mãe, mas vou perguntar a sua. Qual que é a sua idade? Hoje, eu estou com 44 anos. Você é um jovem, quase um adolescente, assim como eu. Exatamente. Eu estou com 48. Então, a gente tem mais ou menos a faixa etária similar. Quando vai chegar a nossa vez de vacinar? Porque cria uma ansiedade. Eu mesmo fico aqui. Exato. É a primeira vez que todo mundo está querendo mentir na idade para cima. Todo mundo está... Quando você acha que a faixa etária entre 40 e 50 anos será vacinada? Eu acredito que até o fim do ano a gente consegue chegar. Se a gente conseguir manter o padrão, o quantitativo das vacinas que estão sendo feitas aqui em São Paulo, até o fim do ano a gente consegue chegar na idade. Ou seja, ainda precisa de muita resiliência de todos para manter os protocolos de segurança, esse tipo de coisa. Exatamente. A gente frisa, a gente comenta, a gente espalha para que todos cumpram essas exigências, entendeu? Então, para a gente não ter esses problemas. Porque a contaminação é assim, ela está aí de forma que está descontrolada, vamos dizer assim. E se a gente não tiver esse cuidado com os nossos parentes, tem que ter primeiro cuidado com a gente e posteriormente a gente com os parentes nossos. Então, faça isolamento de fato, isso aí vai ajudar muito. E assim, é caso comprovado. Período que nós ficamos em lockdown, período que houve os fechamentos, tudo agora naquela semana, a nossa queda foi acentuada. Eu estava quase que dormindo no centro de combate do coronavírus todos os dias ajudando na regulação de vaga de pacientes, transporte, entre outros. Então, nesse período, entendeu? Caiu bastante. Então, ajudou bastante. Evidente que quando a gente fala de saúde, do sistema de saúde público do Brasil, tradicionalmente, é sucateado, é difícil, falta recurso, a gente sabe de escândalos relacionados a desvio, de tudo quanto é lugar e tal. Passada a pandemia, eu acho que nesse momento é quase injusto a gente falar de qualquer coisa fora da pandemia, dos esforços relacionados ao combate ao Covid. Mas passado isso, quais as perspectivas de melhoria na saúde de Jandira? Quais os sonhos, quais os desejos, quais os planejamentos que vocês estão fazendo para a melhoria? Que a gente sabe que Jandira passou por um período muito complicado no passado recente aí em relação à saúde. E eu sei, conheço bem, sou amigo do prefeito aqui de Jandira, do vice-prefeito. São grandes pessoas aí que conheço há muito tempo. E sei do desejo dele de investir na saúde da cidade. O que vocês têm pensado para a pós-pandemia? Esse desafio, eu falo que assim, nós estamos procurando as parcerias. Nós vamos viabilizar de tudo que é jeito para a gente fazer a construção desse hospital sim, Jandira, que vai sair. Vai ter um hospital em Jandira. Vai ter um hospital municipal na cidade. Mas não fala nada para mim, não. Fala nada para o povo lá. Então fala aí para eles. Vai ter sim. Vai sair um hospital municipal. No que depender do doutor Sato, que depender da nossa equipe da saúde, juntamente com todos os que estão nos ouvindo, nós vamos frisar, isso vai dar certo sim na cidade. Isso não é conversa de sonhador. Então assim, hoje nós somos técnicos no assunto, nós estamos empenhados. Eu abdiquei de boa parte das minhas atividades para estar em Jandira, para fazer isso acontecer. Sou morador da cidade há 40 anos, conheço a realidade e a necessidade da cidade. Hoje eu gostaria de estar aqui junto com o doutor Sato para fazermos a diferença na saúde. Nós vamos ter um hospital municipal e nós vamos reequilibrar todo o sistema de saúde. Nós vamos melhorar a UPA hoje que nós temos, teremos um centro de especialidade, um centro de diagnóstico. E nós vamos começar a atender os pacientes aqui. No que depender de cobrança nossa com o Estado, entendeu? E o que o município conseguir fazer, nós vamos fazer o melhor para a nossa população. Eu gosto de falar de prazo, porque a gente fala vamos fazer, vamos fazer. Vamos fazer quando? Qual é a perspectiva disso? De um hospital em funcionamento, um hospital municipal em funcionamento em Jandira? Eu vou dizer assim, a questão do hospital... Apertei você, você achou que ia ser só... É importante colocar data, é importante colocar prazo, porque se a gente deixa a riveria, entendeu? Se estende muito mais do que deveria, tá? Então acredito que estourando em máximo em dois anos a gente tem um hospital na cidade. Dois anos, nós estamos agora em abril de 2021, abril de 2023 em funcionamento, é ousado, hein? Exatamente, é ousado, é ousado. E nós vamos fazer, nós vamos fazer. A força-tarefa está muito grande. A bandeira do Dr. Sato, ele foi acreditado como prefeito hoje na cidade por esse quesito, principalmente do hospital municipal. Hoje você pega uma região, na nossa região, que são geridas por vários municípios, que tem vários municípios que tem hospital, Jandira, é uma cidade que não tem. Nós temos 130 mil habitantes hoje, 126 a 130 mil habitantes, e nós estamos viabilizando de não tirar mais esses pacientes de dentro da cidade pra ser atendido. Então, o que for de pequena e média complexidade, serão atendidos e serão solucionados aqui. Vai ser um orgulho pra mim falar que eu tratamos um paciente hoje, ou seja, nós aqui dentro do município não precisamos de vaga externa. Trazer a maternidade de volta pra Jandira, que faz muitos anos que não nasce uma criança em Jandira. Então, nós vamos fazer isso daí. Nós vamos trazer esse orgulho pra cidade, pra gente não ter mais problema com essa questão. A história da maternidade é muito emblemática, né? Nascer na cidade. Exatamente. Tem um lance emocional mesmo, né? Exatamente. Que faz toda a diferença. Faz. Pra quem gosta da cidade, pra quem ama a cidade, isso faz muita diferença. Exatamente, exatamente. Eu sou de Jandira, eu nasci em Osasco, mas eu sou criado em Jandira. Então, você vê que na época não tinha maternidade na cidade. Então, a gente tem toda uma história. Então, hoje, eu estando com essa oportunidade de estar secretário com o Dr. Sato, e alimentar esse sonho, tanto meu como jandirense, quanto o Dr. Sato jandirense da população, eu acho que vai ser um... A gente vai lograr êxito em cima disso, pra ter certeza disso. Muito bem. Secretário, eu quero agradecer, reforçar, né? Acho que vocês estão vendo aí, a gente... Normalmente, em estúdio, a gente não usa mais máscara, tá? Porque tem um distanciamento. Aqui, nós somos uma sala menor. Toda equipe, todo mundo tá com máscara. A gente tá aqui com álcool gel em cima da mesa, tomando todos os cuidados, né? Exatamente. Referentes aos protocolos de segurança contra a Covid. Quero agradecer essa oportunidade de conhecê-lo, de conhecer um pouco mais das suas ideias, do seu trabalho, e conte com a Conectv como uma propagadora das coisas boas que acontecem na nossa região, né? Com certeza. Eu que agradeço a oportunidade. Agradecer também por estar fazendo o jornalismo sério, que eu acho que aí seria importante levar a informação correta pra população, entendeu? E procurar entender o que é a nossa cabeça, enquanto administração, pra poder passar um posicionamento positivo pra nossa população de Jandira, que carece até de informações. Então, agradeço a oportunidade, parabéns aí pelo trabalho de todos vocês, de você, a sua equipe, e conte com a gente. Hoje nós estamos à sua disposição. Muito obrigado, mais uma vez. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam essa entrevista aqui diretamente de Jandira. Continuem conectados com a Conectv. Jandira 1-3-2-3-2-3-2-3-1-1. A Conectv . E aí A Conectv. E aí 08.